Fala galera, Marcos na área beleza, começando aqui mais um vídeo de leste. Hoje eu vou mostrar pra vocês a primeira vez o Alpha derrubando o L, rapaz, é isso mesmo. Mas dessa vez o Alpha não tá solo, o Alpha finalmente achou um clã aí, que é... Um clã que tem futuro ainda aí, porque o Alpha entrava num slant e pelo amor de Deus, dava até vergonha. Mas enfim, o Alpha joga no solo nunca mais, agora é rumo ao global, é rumo a medalha agora. Agora é só ruxar a medalha e tchau, obrigado, já é. Agora ninguém segura o Alpha mais, troca. Bom, tropa, eu vou tentar gravar vídeo agora todo dia pra vocês, postar todo dia o vídeo de leste, ó. Tem uns capando aqui perto. Tem 4 pessoas aqui nesse servidor só. Mas tem mais gente no clã. E é isso, tropa, eu vou mostrar pra vocês a primeira vez derrubando o L aqui. Realmente vai gastar muita munição aí, é mais. Eu tenho esperança que vai cair, se não me engano, umas 20 bazookas, 40 C4. Tem mais 80 bomba a hora, acho que vai dropar desse helicóptero aí, hein. O que vocês acham? O Alpha tá errando tiro pra caramba também, tá um ralô. Eita, o Flash 9 que morreu. Caraca, ai, tomei. Meu Deus, estamos tentando levar ele pra dentro da base, tem um mudo na base. Tentando levar ele lá pra dentro, pra gente poder roubar ele lá dentro da base. E já cai lá daí, gente. Com duas armas pra uma fama, né, porque eu não... Ih, já saiu o navio também, eu saí que lá no navio também. Porque se a libera a dano e sai da equipe de logo. Tem que ficar sempre atento, ó. Sempre. Sempre atento olhando a denúncia no mapa, ver se não tem ninguém perto vindo aí. Porque às vezes o cara fica só esperando você derrubar o L aí, o cara vem e toma. Então não pode dar bobeira não, tropa. E é isso aí, tropa. Agora nós estamos em um clã top demais. O cara muito focado. Então nós vamos tentar gravar vídeo pra vocês agora todo dia, tropa. Vídeo de raid grande. Vídeo de... Pegando drop, derrubando L, pegando navio, tudo, tropa. Agora vai ser top vídeo todo dia. Então se você não põe inscrito no canal, já se inscreve pra gente. Tamo junto, é nóis. Tê, 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 ai, ó. Sai embora não, bem. Volta aqui. Errei, eu tô sensibilizando. Eita, tomei. Fiquei liberatando, liberatando. Meu Deus, o Alfa errou quatro tiros. Não, acho que bugou. O tiro saiu depois. Tô arrumei a sensibilidade aqui, tropa. Tô tentando acostumar ainda com essa sensibilidade. Eita, tomei de novo. Mais um ou cai? Ai, caí. Tomei de novo. Caraca, ele tá focado em mim, tropa. Não deixa ir embora não, tropa. Tem que segurar. Tenta levar lá. Nossa, tomei mais um ali. Mais um agora. Agora eu caio. Agora sim, mais um eu caio, de verdade. Ele tá focado em mim ainda. Eu não posso deixar ele ir embora, tropa. Eu tava tentando levar ele pra dentro da base ali. Em cima da base, né, na verdade. Pra quando ele cair, ele cair em cima da base. Dentro do mundo. E não tem perigo da gente perder o L, tropa. É, agora aqui eu vou parar de tirar um pouco. Não, não pode deixar ele ir embora. Ai, nossa, morri. Eu vou usar o reviver aqui, depois eu vou pegar outro. Se eu ganhei na... Eu do farm automático, eu peguei lá, comprei a troca. Aí você ganha, não sei se é por semana. Se ganha por semana, acho que você ganha um. Ou é tudo certo? Não sei, não lembro como é que era o negócio. Meu Deus, cara, vai muita munição, tropa. Minha arma já tá na metade da vida dela já. Vou fazer uma fundação aqui pra mim se proteger. Vou deixar mais perto, né. Eu vou ter que quebrar essas árvores aqui, que tá atrapalhando. Eu não tô enxergando ele, tá vendo, tropa? Tá muito ruim, velho. Nossa, tá bem em cima de mim, eu nem tava vendo. Aqui não dá ângulo pra atirar ainda. Não, não vou deixar ele ir embora. Tem que ficar segurando ele, só esperando... Segurando ele pra não ir embora. Enquanto isso, os caras, os outras pessoas ali, eles atiram mesmo pra tentar levar ele mais pra dentro da base. Mais pra cima da base. Eu tô aqui nesse momento agora, mais só dando cobertura pra não deixar o L ir embora. Olha lá, caindo pra cima da base. Beleza. Não, ele voltou de novo. Vê, voltou em mim de novo. Ai, vou cair. Não, não, não acerta não. Pratina, óbis que a Pelop vai morrer. Pratina, Pratina. Meu Deus, eu vou morrer, velho. Ah, morri. Ih, morreu. Pratina. Pratina. Vamos cair aqui no muro. Nossa, se do muro do lado é errado ainda, quer ver? Deixa eu ver as coisas. A gente tá pro lado de lá, cara. Nossa, vim pro lado errado. É só ter um que ar por lá, ó. Vim pelo lado errado. Mas tá bom. Bom, não tem ninguém a denunciar ainda, tá? Bem de boa, tá bem tranquilo. Parece que vai ser bem fácil até derrubar esse L. Dá pra você derrubar com arma SMG também, tá, trof? Mas daí haja munição. Mas se você tiver muita gente, você derruba até rápido. Só não pode dar bancada, trof. Tem que sempre ficar olhando a denúncia, sempre. Sempre é hora de denunciar. Amanhã eu já vou postar o vídeo pra vocês. Amanhã ou depois, né? Eu vou postar o vídeo pra vocês aí, tá... Tá muita gente pedindo pra mostrar como que constrói e mostrar a base pronta, né? Aquela do... A base anti-raide. A melhor base anti-raide pra solo, né? Tem muita gente perguntando como é que faz aquela base aí. Que eu postei no vídeo lá. E mostrar com o luxo tudo dentro. Então eu vou fazer isso, trof, amanhã ou depois eu vou postar pra vocês o vídeo. Entrando no servidor. No início, jogando solo. Criando a base do início até o fim da base. Beleza? E vou mostrar os luxo tudo dentro também. Mostrar tudo pra vocês passo a passo pra vocês entenderem, tá bom? Fazendo isso a pedido de vocês, Prat. Então vocês se inscreve no canal, quem não for inscrito. E deixa o seu like, doido. E aí, quem confia, vai vir 10 bazookas aqui nesse L, cara. Vai vir 10 bazookas, trof. Eu já... Eu tenho visão do futuro. Tá maluco. Vai vir 10 bazookas e 40 C4. Dá pra raidar um clan já aí sem precisar de fazer bomba. Pronto. O L tá indo embora de novo. A gente não pode deixar, trof. De modo algum. Vou tentar trazer ele de novo pra cima da base aqui. Primeira vez derrubando o L aqui na base do Alpha, rapaz. Respeita pra ti. Ó, tem um tal de Godie aí. Não é membro nosso e tá por aí. Tá aqui perto. A gente já tem que ficar mais perto com ele. Já tem que ficar ligado que pode ter inimigo aqui perto também. Vou construir a minha parede aqui pra me proteger um pouquinho mais. Porque senão eu vou acabar morrendo de novo, né, trofa? Beleza, trofa, agora ele tá no lugar top, olha lá. Em cima da base, trofa, agora tá no lugar perfeito. É só a gente derrubar ele agora que ele já tá top. Pista das galáxias. Meio, é muita munição, trofa. Minha arma já tá quase quebrando. E eu espero que dê certo, dê pra terminar a... Nossa. Vou morrer de novo, não é possível. Focou em mim de novo. Libera dano, libera dano bem Rapaz, mas esse L não cai nunca, tropa Olha isso Caraca, tem munição, mano Minha arma já tá quebrando Ai, tá aí Não, que sorte Parece que já tá pegando fogo Já tá saindo fumaça Então já tá quase caindo já Ah, morri de novo Ih, morreu o Pratini Pratini Agora eu vou pelo lado certo Cadê meu loot? Tá aqui, ó Agora eu vim pelo lado certo, agora sim Ele já deve tá quase explodindo já também Já tava fumacando, daqui a pouco ele já pega fogo E aí já era, Pratini Eu gosto sempre de deixar a mochila organizada aqui É costume, tropa É um costume que eu tenho que acabar com ele Que atrapalha muito Eu vou jogar essa primeira coisa Não compensa restaurar a roupa de ferro, tropa Porque é caro pra você restaurar Não compensa mais você refazer Fazer outra, né? Tipo roupa de ferro Ó, já tá pegando fogo, tropa Já vai cair Tentar levar mais pra... Aí, beleza Tô em cima da base Top, top, top Ai, cair de novo? Não Respeita o alfa, doidão Cadê? Vem, tem, 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 tem Meu Deus, vai morrer, vai morrer Socorro Nossa, tropa 3 de vida 3 de vida, tropa Caiu, beleza? É nóis, tamo junto Aí, tropinha Quem confia, deixa o like doidão Coloca no comentário aí Antes de ver Antes de terminar o vídeo Antes de terminar de ver o vídeo Coloca no comentário aí Quantas bazucas você acha que vai vir nesse... Nesse... Nesse L, tropa Eu acredito que vai vir umas 40 bazucas, hein Não, 20 bazucas e 40 C4 Aí sim, pratica Aqui pra nós ainda deu bom Ele caiu em cima do muro ainda Quase fora da base, né, tropa? Caiu quase fora da base Mas tá bom, ainda caiu o trem da base, tá bom O ruim se caísse pro lado de fora, né A gente ia ter que construir lá fora e... E ficar esperando Aqui, tropa Aqui ele já apagou a fumaça Vamos mostrar pra vocês Ó Uma bazucas veio Uma bazucas M4 Veio bom, tropa Veio bom Então se você derrubar no início do serve aí, né